Olá! Começando mais um vídeo para o canal Tutoriais para o Max Viana E agora a gente vai dar continuidade naquele tutorial sobre como manipular pastas e arquivos com PHP Então agora, o que a gente vai fazer é excluir todos os arquivos que estão em uma pasta Num clique só, apenas com um link Então eu vou abrir aqui o nosso Sublime Text Vou vir aqui no nosso projeto Index Eu vou colocar um link aqui Logo aqui em baixo Vem aqui div Opa P .php Ctrl S para salvar Vem aqui no nosso projeto Então ta ai o link criado Ele vai fazer a exclusão de todos os arquivos Volto aqui Volto aqui E eu vou criar um outro arquivo .php Ctrl S para salvar .php 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 E uma outra variável para receber o que tem dentro do diretorio Agora eu vou guardar no array tudo que tem dentro do diretório Aqui eu vou separar o que é arquivo e o que é diretório Então, for each Aqui eu vou guardar no array tudo que tem dentro do diretório Aqui eu vou guardar no array tudo que tem dentro do diretório Aqui eu vou guardar no array tudo que tem dentro do diretório Aqui eu vou guardar no array tudo que tem dentro do diretório E agora eu vou escrever a parte que vai deletar todos os arquivos da pasta. E agora eu vou escrever a parte que vai deletar todos os arquivos da pasta. E agora eu vou colocar um link para voltar a página. Vou dar um CTRL S para salvar e vamos fazer o teste. Vou fazer isso aqui. Então eu tenho as imagens aqui. Vou vir aqui e excluir todos os arquivos. Deu um erro na linha 20. CTRL S. Vou voltar aqui. E aí. Excluir todos os arquivos que estavam nessa pasta. Bem. A gente finalizou mais uma parte. Que é a parte de excluir todos os arquivos de uma vez só. E é isso aí. Se você gostou do vídeo. Dá um gostei aí. Clica aí no botão gostei. E qualquer dúvida, crítica, sugestão aí. Deixe um comentário no vídeo. E é isso aí. Um abraço. Tchau.